Você diz que não, mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com esse faz de contar Porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontra Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não, mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Depois de tantas conversas Tentamos nos entender Pra que viver o passado Se os seus braços estão intercalados E eu não tem por que fugir Se eu vejo teu cheiro que não saem de mim Os seus olhos mirando nos meus Não consigo fugir Não consigo fugir Chica muito guapa Só por essa noite eu te quero lá em casa Arranca sua roupa Eu não quero mais nada Quero mais nada Yeah, yeah, yeah Chica muito guapa Só por essa noite eu te quero lá em casa Arranca sua roupa Eu não quero mais nada Quero mais nada Uh, uh, yeah, yeah Le gusta quando se lo hago Se quita la roupa e diz vamos Se pone muy loca quando nos la llamo Se pone celosa cada rato Me gustaría conocerte mejor Sacarte la roupa e hacértelo Mais slow Como se fuera tu primer amor Eres muy guapa, guapa, guapa Brasileña muy gata, gata, gata Me muero de ganas, ganas, ganas De tenerte en mi cama, cama, baby No quiere mentiras ni na-na-na Nada que le haga mal Quero apenas una vida de locura Acabar caliente e toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Toda llena de censura Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se discorre, se liberta E vem cheira de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É bem decisão Conturo desejado Passaporte na mão Coração tá gelado Digestão da imprecisão Imensidão Versão de edano ter começado Trato de te trazer pra perto a cada velva Cada vento, cada linha desse verso No orçamento, desconverso Ensinamento da vitrine de Rolex Mais de um preço pro mesmo tempo Nada contra a capa E tu sabe que eu tenho capital Eu sou pão que ela brisa De simulivisa Marcou batom na camisa E eu só sou o que sou menso 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 Só sou menso Eu 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 sou menso